Fala galera, beleza? Fala John, tranquilo! E aí John, é a festa ontem? Bombô, hein? Peguei quatro, velho! Nossa, muito boa! Quatro? Eu peguei cinco até a meia-noite só! E você, John? Pô, peguei nenhuma, cara! Nenhuma? Eu não sei o que acontece, cara! Na hora que eu vou falar com a mulher, eu travo! Eu não sei o que falar! Eu acho que eu nunca vou ficar com ninguém, cara! Que isso, rapaz! Gustavo tem uma técnica infalível! Você fica com a mulher sem falar nada! Não, isso não existe, não! Sem falar nada? Sem falar uma palavra! Me explica, pô! Vou te explicar! Você vai chegar perto da mulher, vai sentar perto dela Sentou perto dela, você arruma um jeito de encostar nela Aí você encosta na mão dela e faz um carinho assim, ó! De levinho! De levinho! Se ela retribuir, já era! Ah não, isso funciona? Rapaz, funciona mesmo, tá? Ontem eu fiquei com as mulheres tudo assim! Caramba! Se liga! Se liga naquela ali! Se liga naquela ali! Testa com aquela ali! Vai lá! Vai lá, John! Vai lá, John! Olha que eu vou, hein! Eu vou! Vai, vai, vai! Isso! Vai! Pega na mão! Vai, vai! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão! Não se pede! Isso, isso! Pega na mão! Pega na mão! Vai, vai! Humm! Nossa, moça, hein? Que isso, hein? Que belezura! A gente nem se apresentou, né? Cheguei assim meio correndo, já te agarrando. Meu nome é John. E o seu? Prazer. Meu nome é Carlão. E aí?